No mês dedicado à prevenção dos acidentes de trânsito, um dado preocupante. O número de homicídio culposo por acidente de trânsito, que é aquele quando não há intenção de matar, aumentou 30% nos três primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado, nas regiões oeste e noroeste do estado. São dados que revelam que o trânsito está cada dia mais agressivo e mortal. Culpa. O nome vem do latim com a mesma palavra e significa erro cometido por inadvertência ou imprudência. O homicídio culposo no trânsito está tipificado no Código de Trânsito Brasileiro em seu artigo 302. A pessoa até matou, mas ele não queria. Geralmente no caso de trânsito, eu estou andando de carro, a pessoa está andando de carro, atropela e mata. Ele não queria matar, mas ele matou. Então é um homicídio que a gente chama culposo. Para a existência de crime de homicídio culposo no trânsito, não basta que seja comprovado que o motorista acusado dirigiu o veículo. É preciso que seja mostrada a atitude de imprudência, de negligência. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os números de homicídios culposos no trânsito aumentaram 30% nos três primeiros meses deste ano nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. De janeiro a março foram registrados 96 casos de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra 74 casos registrados no mesmo período do ano passado. Separando os números, apenas da região de Arassatuba, o número de casos saltou de 18 para 24, um aumento de 33%. Na região de São José do Rio Preto, o aumento foi de 34 para 49 casos, aumento de 44%. Já na região de Presidente Prudente, o aumento foi o menor, de 22 para 23 casos, o que representa 4,5%. Para a Polícia Militar, que junto aos agentes municipais de trânsito é responsável pela fiscalização do trânsito, a maioria dos casos está diretamente ligada à irresponsabilidade de pessoas que, às vezes, nem são identificadas. Se você chegar num semáforo, você vai ver que as pessoas não obedecem semáforo vermelho, você vai ver que as pessoas falam no celular o tempo todo, então a pessoa não tem preocupação nenhuma. Às vezes, a impressão que se dá é que não está nem preocupado com a multa, com a autuação. Mas nem sempre o responsável pelo crime é punido. O filho de Jandira, por exemplo, morreu em um acidente provocado por uma pessoa que não foi responsabilizada. O rapaz bateu em um búfalo que estava solto na rodovia. O dono do animal, que responderia pelo homicídio culposo, nunca foi identificado. Ele estava indo levar o enteado lá no trabalho, quando apareceu o búfalo. E aí, foi na hora que ele morreu. Assim, foi, bateu e morreu. Para a família, fica a indignação por até hoje, ninguém ter sido punido pelo caso. Eu não me conformo, porque não tem justiça, não tem. Meu filho está enterrado lá, hoje mesmo fui no cemitério. Está enterrado lá e ninguém fez nada, ficou por isso mesmo.